Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra essa série continuar, velho. E ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei, velho, sério. Ela só vai continuar, mano, se arrebentarem mesmo o botão de gostei. Vamos fazer um trato classifico de chegar a 15 mil likes. Até o próximo vídeo de Bordão, eu vou fazer um especial de meia hora, velho. Mas, mano, tem que chegar, velho. Não adianta cobrar e se não chegar, então, mano, manda pro seu amigo, pra seu amigo, pra todo mundo, né, morou, galera? Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza, galerinha? Então é isso aí, fique com o vídeo, valeu, falou e tchau! Ele parece muito contigo, tá, vamos. É, mas ele é meu clone, né, tio Shask? Existe minha mãe, ela descobri, a minha mãe sabe quando é um clone das sombras. É, é verdade. Não, mas dá pra ver que tem um chakra ali, tá ligado? Ai, eu espero que ela não veja. Será que ela não vai acordar? Só que o problema é que não mostra o chakra da raposa, é verdade. Ah, mas acho que minha mãe não consegue ver isso, né, tio Shask? Não sei, tá, vamos indo. Ai, meu pai sabe que eu tô indo treinar, né, meu pai sabe? Sim, o teu pai já sabe, já, eu contei pra ele, tudo bem. Tá bom, então vamos sair daqui, ai, meu Deus do céu. Vem, 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 vem. Se minha mãe me pegar fazendo isso, ela vai me matar, tio Shask, você não faz ideia. Não fala alto, Boruto, vem. Ai, desculpa, tu indo, tu indo, tu indo, ai, meu Deus do céu. Ai, calma. Ai, tio Shask, o que é tão importante o treinamento que você quer me treinar hoje? A gente vai ter que treinar, já que, tipo, você já consegue controlar o chakra da raposa, ela te deixa usar o chakra dela, a gente vai ter que treinar agora, sabe o quê? Ai, o quê? O que eu tenho que treinar agora? O seu T-Segan. Ai, não, tio Shask, o meu T-Segan eu só consigo ativar ele quando eu tô com raiva. Não, não tem essa, Boruto. Certeza? Sim. Tava um pouquinho mais longe da vila, que se minha mãe acordar eu tô ferrado, tio Shask. Tá, vem cá. Nossa, você lembra disso aqui, Boruto? Ah, foi o meu primeiro Razenga, né? É, vem cá. Ai, tá, tô indo, tô indo, tô indo. Acho que a gente tá bom, T-Segan. É, aqui, ó, aqui, ó. Aqui é um bom lugar, tá, tudo bem. Vamos ali, 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 aqui, 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 ó, aqui, ó. Acho que é melhor, minha mãe não vai ouvir nada daí. É, verdade, tudo bem. Tá, Boruto. O quê? Concentre-se no seu chakra. Em seus olhos. Ai, nos meus olhos, tá. Lembre-se de alguma lembrança que te dê muita raiva. Ah, mas eu vou ficar com raiva, tio Shask. Não, não, você vai controlar a sua raiva. Tá. Só vai, você vai só usar esse sentimento, mas não vai ficar bravo, entendeu? Ai, tá bom, vai. Ai, Clown, tio Tsuki, eu tenho que matar todos eles. Ai, Kawaki. Não se descontrole. Ele não vai destruir o meu pai, ele não vai destruir o tio Shask, ele não vai destruir ninguém. Ai, meu Deus, tio Shask não vai, parece que não vai. Cuidado, cuidado, Boruto, cuidado. Tá, eu vou ficar com mais raiva ainda. Ai, eles sequestraram a minha irmãzinha, sequestraram a minha namorada. Ai, eu tô ficando com raiva. Não, 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 Boruto, deixa quieto, deixa quieto, Boruto. O que foi, tio Shask? Vem aqui, onde eu tô. Ai, tá bom. O que foi? Muito bem, agora vamos fazer outra coisa, talvez. Você não conseguiu desse jeito, tudo bem. Agora se concentre olhando para lá, lá pra cima, lá. Pra onde? Lá pra cima onde eu tô olhando, tá vendo? Pra, pra Lua? Sim, olha, fica olhando. O que tem a ver a Lua com o meu T-Sagan? A Lua e o T-Sagan são unidos, então vai. Olhe pra Lua. Tá bom, vou olhar, vou olhar. É só me concentrar? Sim. Concentra-se. Ah, hum, ah, deixa eu ver se vai, 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 por favor, por favor, por favor. Vai, vai, concentra, 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 concentra. Meu Deus, tio Shask? O que? Tio Shask? Eu consegui, eu consegui, eu consegui, olhando pra Lua, eu consegui transformar o Black Ogan e o Tenseiga. Muito bem, Boruto, muito bem. Meu Deus, eu me sinto muito mais forte e não dou com raiva. Ai, que poder incrível é esse? Ai, que legal, que legal, que legal. Meu Deus do céu, Tio Shask. Tá, e o que que isso tem em parte a ver do treinamento? Você queria que eu controlasse o Tenseiga? É, esse é um dos treinamentos, agora a gente vai fazer outra coisa. O quê? A gente vai treinar em luta. Em luta? Sim. Ah, ah, mas... Eu quero testar sua força, Tenseiga. Tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai testar primeiro a força do Tenseiga e depois eu vou te mostrar uma nova combinação com esse Tenseiga, meu. Hum, a nova combinação... Tio Shask, eu acho que essa combinação vai ser muito forte, que vai ser o Tenseiga e você conseguir controlar ele com o Chakra da Cube. Você vai usar os dois? Eu vou. Você tem certeza? Eu vou. O corpo aguenta mesmo? O meu corpo aguenta, Tio Shask, eu tenho certeza disso. Muito bem, então. Já que você nasceu com isso, eu acho que sim. Tá. Tá, você vai batalhar então eu contra você? Tá preparado? Ai, mas vem usar aquele Susanoo. Não vou usar. Ai, tá bom, vai. Pode ir então. Ai, meu Deus do céu. Amateração. Ai, não, esse fogo não, esse fogo não, meu Deus do céu. Tá, 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 tá. Calma, não é a espada do meu Susanoo, mas só é o materado. Muito bem, opa. Calma, calma, calma. Ai, não, você não vem não com esse negócio, Tio Shask. Calma. Ai, meu Deus, esse fogo é muito... Ai, eu odio quando ele faz esse negócio com essa espada desse amaterato. Ah! Ah! Ai, cadê minha... Aqui, boa. Beleza, beleza. Cadê você, Tio Shask? Beleza. Estou aqui. Vem, Boruto, vem. Calma, calma, calma. Tá, vou usar o meu de-sega de uma vez nele. Vai, 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 vai. Opa, opa. Nossa, como que eu joguei você pra tão longe, Tio Shask? Não sei. Eu senti isso. Ai! Meu Deus! Isso, isso é o poder... Que força é essa? Isso é o poder de jogar pra cima. Deixa eu jogar pra cima você. Nossa senhora! Como que eu consigo fazer isso? Você tem um poder de... Muito imenso nas suas mãos. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou testar de novo. Vamos ver quem é e mais foge, então. Ah, não. Vamos alterar. Tá ficando com raiva, né? Tu sasso. Tá, 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 tá. Nossa! Ai, eu fui mais... Ai, 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 ai! Tio Shask, você tá me joando ou tá realmente jogando pra cima isso? Eu fui pra cima. Não, você não tá brincando comigo? Não estou brincando com você, Boruto. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito nisso. Tá, tudo bem. Vai, vai. Tenta me dar um soco mais que tu você pode. Com a maior força. Vai, tenta, Boruto. Com a maior força? É. Tá bom. Ai, deixa eu me concentrar na palma da minha mão. Não, você não conseguiu ainda. Pera aí, vai. Tenta de novo. Tenta mais uma vez. Tá bom, então. Pera aí. Tenta mais uma vez. Tá, pode ir? Não, pera, pera. Só um pouquinho. Deixa eu me preparar. Ai, tá. Eu tenho que me concentrar o chakra na palma da minha mão, então. Com toda a força dessa vez. Muito bem. Tá quase. Tá preparado? Eu tô preparado. Todo o meu chakra tá na palma da minha mão. Então vem. Então vai. Três. Tenta. Dois. Um e... Ah, ah, ah. O que que foi isso? Foi forte? Você não viu? Não. Não sei. Parece que em vez de... Meu espírito foi jogado pra fora. Hã? E eu voltei. Eu estava no céu. Sério? Sim. Tenta de novo. Tenta mais uma vez. Só que menos... Um pouquinho menos força. Parece que você não me jogou por longe. Parece que... Tipo, eu olhei pro meu corpo. Tá, tenta de novo, Boruto. Vai. Três, dois, um e... Não! Aí, agora foi... Agora foi o meu corpo. Meu Deus. Ai! Meu Deus. Tenta bem, Tuchaski. Ai, 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 ai. Tenta bem? Ai, isso foi muito forte porque você me deu dois ataques. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Você quer tentar testar o terceiro com o Shaka da Cube? Vai, vai. Tem que ser assim mesmo. Vai. Tá. Tenta. Tudo bem, então. Um minutinho. Tá, tudo bem. Agora eu vou utilizar, então, Tuchaski. Boruto. O que foi? Agora eu quero que você utilize aquele poder que você disse. Ai, tá bom. Tá, vamos lá. Tá. Tá preparado? Quero ver. Vamos. Tá. Rapoja. Me negando. Rapoja. Me empreste um pouco do seu poder. Tá, tudo bem. Eu vou usar todo o meu chakra também, tá? Tá. Pra defender disso. Tudo bem. Agora você vai ver o que é o chakra da Kurama junto com o Tenseiga, Tuchaski. Isso que você quis dizer? O quê? Então. Nossa, você tá como... Você quase tá superando seu pai. Será, Tuchaski? Não sei. Tá, vai. Tenta, tenta. Tenta dar um ataque. Vai. Ai, tá bom. Vai, 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 vai. 3, 2, 1 e... Ai, meu Deus. Eu tô muito rápido. Meu Deus. Tio Shaski. Tio Shaski, você tá bem? Tio Shaski. Ai, meu Deus. Parabéns, Boruto. Tio Shaski. Não, não. Você tá bem, Tio Shaski. Parabéns, Boruto. Parabéns pelo quê? Eu sempre quis te ver forte desse jeito. Não, Tio Shaski, não. Você vai... Você vai... Não, Tio Shaski, não. Morre. Não, eu não tô morrendo. Calma. Boruto. O que foi? Eu quero que você continue sendo forte assim. Não, mas... Tá fazendo que você tá morrendo, Tio Shaski. Eu não tô morrendo, Boruto. Então levanta, então levanta. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não tô acreditando que eu tenho esse poder todo, mas... Eu acho que eu vou... Ai, meu Deus. Eu também acho porque meu corpo tá ficando fraco. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Boruto, Boruto. Ai, ai, tô acordado. Acorda, acorda. Você tá bem já, Tio Shaski? Já. Você não pode mais usar isso. O quê? Seu corpo não aguenta isso tudo. Mas, mas... Tá bom, eu ia falar que eu tinha mais uma combinação de Tio Shaski. Você tá louco? Eu ia usar o Tenseigan, o... O Chakarada Cube e o Mal do Shenin só. Nossa, Boruto, você tá louco. Por quê? Seu corpo não aguenta isso ainda. Você tem que treinar muito ele pra aguentar esse tipo de coisa. Mas, quando eu for mais velho, será que eu vou aguentar fazer isso tudo? Eu acho que sim. O Naruto consegue aguentar a missidão de Chakra. Mas eu... Eu vi em você uma coisa. O quê? Você está quase superando o Naruto. Mas, você tá falando sério isso, Tio Shaski? Ai, não sei. Você dessa idade, você tá quase superando o Naruto de hoje em dia. Não, mas meu pai é muito mais forte que eu, Tio Shaski. Você que pensa, Boruto. Seu ataque me lembrou os velhos tempos. Quando eu lutei com ele. Ai, sério? Ai, meu Deus do céu. Eu tenho meio que medo desse poder, Tio Shaski. Cuidado, Boruto. Mas eu vou usar esse poder de estar, sabe pra quê? Pra acabar com todo mundo do Klan Tsutsuki. Eu vou acabar com o Kawaki também, com todo esse poder. Nem que eu tenha que morrer usando todas as minhas formas. Mas eu vou acabar com todos eles. Você vai acabar com eles. Tá, Tio Shaski. Vamos pra casa agora que você não é mais acordar. Eu tiver que treinar, ela vai acabar comigo. Vamos, vamos, então. Bora. Vamos. Ai, Tio Shaski. Tô indo já. Tchau, Tio Shaski. Tô indo. Tchau, Boruto. Meu Deus do céu. Eu tô forte mesmo. Eu não acredito nisso.